Ai, 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 vai bem, deixa a iaiá como está Ai, 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 vai bem, não me toque na iaiá Ih, ai, 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 vai bem, deixa a iaiá como está Ai, 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 vai bem, não me toque na iaiá O que, ai, ai, devagar eu chego lá O que, ai, ai, devagar eu chego lá Mas eu quero ver, ai, ai, eu pego o meu talanquinho Maneirando, maneirando, chego lá Devagarinho, devagar eu chego lá Eu pego o meu talanquinho Maneirando, maneirando, chego lá devagarinho O que, ai, ai, devagar eu chego lá O que, ai, ai, devagar eu chego lá Essa cadeira foi meu pego Ai, que eu tô indo Maneirando, maneirando Ai, meu Deus Quando eu quero ver, ai, ai, eu pego o meu talanquinho Maneirando, maneirando, chego lá devagarinho Quando eu quero ver, ai, ai, eu pego o meu talanquinho Maneirando, maneirando, chego lá devagarinho Olá, boa noite. Você viu Grande Otelo ao lado de Dersi Gonçalves cantando Vou Ver Iaia no filme Depois Eu Conto, de 1956, dirigido por José Carlos Burle e Watson Macedo. Hoje é a data de nascimento de Grande Otelo, em 1915, na cidade mineira de Uberlândia. Grande Otelo foi ator e artista dos cassinos cariocas e do teatro de revista. Teve grande sucesso nos anos 40 e 50. E ele morreu em Paris, em 1993.